Vocês viram aí, tá com problema técnico, né? Não tava conseguindo iniciar a live. Não sei se é porque é carnaval e tá todo mundo em casa usando a internet, mas a live não tava querendo abrir. Agora com muito custo abriu. Pessoal, já de cara, peço pra vocês me ajudarem a bater hoje. Hoje a gente está em busca da meta de 400 seguidores no meu canal novo. Primeiro link na descrição aqui embaixo. Primeiro link dá diretamente no meu canal novo. Uma extensão do canal Ferramentas em Ação. Agora com o nome de Ferramentas em Ação 2.0. Porque a gente sabe que o YouTube não tá notificando o canal atual. Esse canal atual segue do mesmo jeito. Porém, vamos atualizar muita coisa. E amanhã já tem vídeo novo nesse canal. No canal novo. Por gentileza, pessoal, bora pro primeiro link da descrição acessar o canal novo aí em busca da meta dos 400 seguidores no canal novo. Já estamos acho que com 360. Já tem gente chegando aí. Boa noite pro João Félix. Boa noite pro Edmilson. Boa noite pra gurizada que tá chegando aí. Tamo junto. Boa noite pro Ademiro. Boa noite pro Eletrônica. Pessoal, 30 pessoas na live, hein? Bora deixar um likezinho. Bora deixar um comentário. Sai da moita aí, pessoal. Quem tá chegando aí, sai da moita. Pessoal, bastante gente na live. Eu abri uma extensão do meu canal. Esse canal aqui segue do mesmo jeito. No primeiro link da descrição, link do canal novo, pessoal. Dá uma ajudinha aí. Tem 30 pessoas, ó. Tem 30 pessoas assistindo. Se cada um se inscrever, a gente quase fecha a meta de hoje. Que tá faltando 40 seguidores pra gente fechar a meta de hoje de 400 seguidores, tá? Esse canal novo vai ser uma extensão do canal atual. O canal atual segue do mesmo jeito, não se preocupa. Porém, vai ser uma extensão. Por quê? Muito vídeo novo, muito vídeo bacana que o YouTube não está notificando. Meus vídeos lá da série dos Estados Unidos, a mesma coisa. O YouTube não tá notificando pra ninguém, pessoal. Pra ninguém. Então, quem tiver de bobeira, corre aí no canal novo. Primeiro link na descrição. Já se inscreve lá pra acompanhar. Vai ter, pessoal, é conteúdo diferente nos dois canais, tá? Não vai ser tipo, ah, o que tá num, tá no outro, não. Esse canal novo é conteúdo diferente. Então, eu já larguei dois vídeos lá. Vale a pena assistir. É, boa noite, PD News. Pro Ademiro, pro Anderson, pro Celso, pro GCL, pro Carlão do Dia. Pessoal, hoje eu trouxe umas amostras. Como é feriado e eu vim de viagem, tinha bastante coisa acumulada. Bateria da DeWalt 6A. Aqui tá faltando os adesivos, porque eu terminei ela agora há pouco, tá? Ela não vai tão nua assim. Bateria de 6... Ó, bateria da DeWalt de 6A. Varia um pouco do lugar pra lugar. Mas eu estou fazendo R$500. Pode parcelar no Mercado Livre. Já com frete incluso, tá? 6A. Topzera, ó. Aqui é de 5A. Eu tenho amarelinha assim também, da De5, tá? 5A. Mega promoção, pessoal. 5A por R$400 com frete grátis. Parcela no Mercado Livre. Pode pagar por Pix também, ó. 5A. Essa aqui já tá mais prontinha um pouco, ó. Essa Bosch tá com adesivo de 2A, mas eu mudei ela. Ela ficou praticamente com 3,5, né? 3.3. Essa aqui eu consertei ela. Ela não funcionava mais. O pessoal me mandou pra arrumar. Já arrumei e já transformei em 3.3. Sendo que ela original da Bosch, ela vem com 1.8, 1.7. Ficou filé, tá? Tenho também essa de 4A. Essa aqui é a original. Essa é a que eu fiz. Já é 21700. O que mais que tem? Precisar transformar níquel cádimo, níquel metal edreto em lítio. Tem aqui também, é só me chamar. Consertar bateria. O que vocês precisarem? Aqui, Boschzinha de 6A. Promoçãozinha também, quem precisar. Aqui a cerejinha do bolo. Pessoal, deu alt 12 volts. Tenho de 3, 4, 5, 6A. O que vocês precisarem. Essa de 6, essa de 6, eu estou vendendo a 350 frete grátis, tá? Mas se vocês quiserem a de 3, que é um pouco menor, a de 3 eu estou vendendo a 240 com frete grátis. Pode parcelar filé. Pessoal, quer comprar bateria, quer qualquer coisa sobre bateria? Segundo link na descrição aqui embaixo. Pode clicar ali, tanto para bateria, para carregador, para adaptador, para conserto, para rifo, o que vocês precisarem. Segundo link na descrição. Pode perguntar sem medo. Pode contar preço. Ninguém é obrigado a comprar. Eu atendo um por um. Faço questão de atender vocês. Então, não fiquem com medo, tá? Pode me chamar ali. Aqui, essa aqui é só as carcaças, né? Eu tenho aqui só para amostra. Claro que a bateria vai montadinha, completa, bonita. 3A da Dewalt, 240 frete grátis. E 3A da Makita, 240 frete grátis também. 3A da fininha, tá? Esse é o meu jabá da parte das baterias. O último link na descrição, presta atenção, o último link na descrição, vocês acham um link que dá acesso a um catálogo para vocês saberem tudo que eu tenho para vender. As coisas não tem preço ali, porque alguma coisa eu tenho que oscilar por causa do frete, mas geralmente é esses preços que eu passei aqui. Boa noite para o Inhoque Batista, para o Mineirinho Tech System. Não vai botar fogo na casa, não, homem. Valeu, Mineirinho. Valeu, Luciano, Edivaldo, Geraldo, Fábio, Lucas, Celso, Anderson, Thiago Ferreira. Pessoal, 50 pessoas na live. Vale a pena fazer o apelo. Pessoal, eu queria... Vamos lá, até eu peço para vocês comentem. Pode opinar sem medo, tá? O YouTube não está notificando essa semana. Teve dois vídeos bacanas aí. O YouTube não notificou para vocês. O YouTube não está notificando. Então, eu criei uma extensão do canal. Primeiro link na descrição é o canal novo que eu criei. Está faltando só 40 seguidores para a gente fechar a meta do dia de 400. Então, quem não se inscreveu no canal novo, pessoal, por gentileza. Primeiro link na descrição. Pode fazer agora na live mesmo. Clica aí, vai abrir. Clica, se inscreve lá. Já marca que tem dois videozinhos bem bacanas para quem não assistiu. Então, bora lá, pessoal. Inhoque, se eu venho na parafusadeira, alguma coisa sim. Mas por hora eu não tenho, tá? Só carregador e bateria e adaptadores. Tem umas acelas aqui. Tirei da bateria da moto elétrica. Ô, mineirinho, bora botar na ferramenta essas baterias aí. Marco Aurélio, Elvis, Inhoque, Paulo Lima, Lucas Matheus, Thiago. Pessoal, vamos lá. Vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando vocês. Então, vamos diretamente ao assunto. Já está valendo, já está valendo, já está valendo a nossa promoção do Super Chat, pessoal. Onde vocês ganham mega desconto. Então, agora no horário da live, vocês pagam R$10,00 por duas chances seguidas em 13 sorteios. Duas chances no sorteio 1, no sorteio 2, no 3, no 4, no 5, até o 13. É todas essas máquinas aqui, pessoal. Até o 13. São 13 sorteios, incluindo alguns sorteios extras que a gente acrescenta no meio, tá? Então, agora vocês pagam R$10,00 por duas chances em cada um desses sorteios. Ou pode escolher cinco em uma rifa só. Ah, vocês eu quero cinco só nessa metáboa? Cinco só nessa? Cinco só nessa? Vocês que mandam, tá? Já está valendo. Pode me chamar no segundo link da descrição. Pode cotar preço. Pode perguntar sem medo. Não é obrigado comprar. Pode entrar ali, me pedir o catálogo de bateria. Me pedir o catálogo de rifas. Perguntar como funciona a rifa. Eu atendo um por um, sem compromisso. Bora lá, pessoal. Sem medo de ser feliz. Vamos lá. Dá tempo, corre para o primeiro link. Pessoal, o Diego está explicando como funciona. O que é que o Mineirinho? O Mineirinho está bem louco hoje, Mineirinho. Um abraço para o Mineirinho. Chegou nosso amigo Diego Elvis. Primeiro link na descrição, Elvis. Bora lá. GT Instalações Elétricas. Boa noite. Boa noite para o Thiago Pires. Apareceu. Não tive... Não, acharam... Não entendi o que o Mike pegou. Se não me engano, são umas 30. A moto elétrica e bike elétrica geralmente vem bastante, Mineirinho. Muita célula. Já chegou o Messias aí falando do time do coração dele, que é o Corinthians. Ainda bem que não é gremista. Boa noite para o Donizete. Boa noite para o David. Estava aqui ouvindo uns modão. Vamos lá. Outra coisa, pessoal. O YouTube notificou vocês dos dois vídeos que eu larguei essa semana no canal principal aqui. Que foi dois vídeos da série que eu fiz de vídeos lá nos Estados Unidos. O YouTube notificou para vocês ou não? Foi dois vídeos bem legal, tá? Um, se não me engano, foi na loja da Hilt. Loja da Hilt americana. E o outro, se não me engano, o outro foi numa loja tipo Trato Feito. Que é aquela loja de penhores lá de Las Vegas. Eu fiz em Orlando. Inclusive, a gente não foi só numa loja. A gente foi em outras, tá? Bem, no fim o vídeo ficou uma salada de fruta lá. Fomos nessa loja de Gualtrato Feito. Fomos nessa outra loja de penhores. Fomos na Rondipo. A gente fez bastante vídeo lá. Então, se o YouTube não está notificando, corre. Esses aí é no canal principal. O Ivan Berto falou que foi notificado. É isso aí, Dieguito. Eu moro quase que na frente do estádio do Grêmio. E sou colorado, sim. Valeu, Alex. Valeu, valeu. É que tem muita gente falando que não notificou. Tá aí o canal novo que eu fiz, que tá no primeiro link da descrição aí. Tá notificando para vocês os vídeos ou não? Valeu, Diego. Boa noite aí para o Regiano. Boa noite. Você vende bateria de bicicleta? Sim. Não, Gilmar. Mas se tu quiser me chamar no primeiro link, Gilmar, da descrição, eu te mando o link de quem vende ou arruma aqui, tá? Primeiro link da descrição. Tá ao vivo, Marcelão. Tá ao vivo. Não é gravado. Marcelão, tu nem parece que é youtuber velho homem. Embaixo da imagem diz se é um vídeo normal ou se está sendo transmitido ao vivo. Valeu. Pessoal, bem no fim a gente se empolga falando e falando e falando e bem no fim eu não vou direto ao assunto. Vamos lá. Hoje, hoje a gente iria liquidar, hoje a gente iria liquidar a Rifa 191. Esse aqui é o último sorteio, ó. 191, último sorteio. Hoje a gente iria liquidar. Foram três sorteios da Rifa 191, três. Na primeira parte a gente sorteou dois e foi um kit igual esse de bits da Dewalt gringa, Flex Torque e uma outra parafusadeira. E aí a gente empurrou esse aqui por último. Ontem eu já havia comentado que a gente não... A Rifa estava ruim de fechar, estava parada. Eu acabei viajando por quase duas semanas. Então, as duas semanas ficou sem Rifa. E aí a galera esqueceu também de participar. Que nem falou o Marcelão aí. Faltou marketing. Então, você curta e grosso, pessoal. Hoje, hoje a gente não vai conseguir fechar essa Rifa. Não vai. Ó, promessa de escoteiro que nem fala. Próximo sábado, próximo sábado sem falta, sem falta, a não ser que eu morra. Mas próximo sábado sem falta, essa Rifa acontece. Podem anotar aí, podem me cobrar, podem me malhar, podem me lixar na internet. Não vai ser adiado. Próximo sábado sem falta, vendeu ou não vendeu, não importa o que acontecer. Próximo sábado, essa Rifa sai, pessoal. A gente liquida a Rifa 1-9-1. Porém, hoje a gente não vai conseguir. Então, vamos lá. Eu posso fazer com vocês um trato, né? Se a galera quiser ir comprando hoje, se a galera quiser ir comprando hoje para garantir já para o próximo sábado, pode comprar hoje. Se não, deixa para comprar na sexta que vem ou no sábado que vem. Mas se quiser comprar agora, compra. E aí eu vou perguntar para vocês. Vamos lá. Vocês acham que vale a pena eu fazer um sorteio hoje para a gente não dizer que não teve sorteio nenhum? A gente tem um sorteio... Vou acrescentar um brinde, um prêmio de consolação hoje. Deixo vocês escolherem. Deixo vocês escolherem um desses três estiletes aqui. Maquita. É tudo novo, pessoal. Não é item que eu uso. Como é que é isso aqui? Estilete tipo faca da Maquita. Vocês podem escolher esse. O ganhador vai poder escolher um desses três. Esse modelinho da Gross também tem. Também é tipo faca. São todos estiletes de grife, estiletes que custam mais de R$100. Inclusive esse aqui custou mais de R$200,00, tá, pessoal? E a gente tem esse aqui que inclusive dá para abrir. É meio emperradinho. E esse da Milwaukee aqui também. Esse aqui é o Fastback. O que é que vocês acham? Cancelo tudo por hoje? Vamos se encontrar no próximo sábado? Ou vamos dar uma engajada e vamos participar de um prêmiozinho de consolação hoje de um estiletezinho top? Vocês opinem livremente aí, tá? Seria isso. O que é que vocês acham? Sim, é cor de dor do estômago. O que é que o Marcelo está falando? Pobre não tem frescura não. Bora. O Diego falou para ir para o estilete. O Mineirinho também. Heineken tem... Heineken está cara demais. Você está doido. Vou descol mesmo. A galera gosta de escola e polar aqui, Mineirinho. O Mineirinho se atrapalhou nas Heineken. Tem... Não, 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 não. Foi no que veio aqui. Parou tudo. Boa noite. Faz o favor, assista. Acelera-se 487. Velocidade 2 para ver o som dela. Ah, tá. Vamos lá, Éder. Ó. Vamos botar na velocidade mais rápida. Devagarinho, ó. Esse estalo que dá aqui, ó. Isso aqui é do freio instantâneo, pessoal. Do freio instantâneo, tá? Então, geralmente, quando a ferramenta é muito bruta, quando o RPM dela passa de 1.500, 1.700, quando ela segura, ela segura com esse estalo, ó. Seria isso. Fora isso, tá normalzita. Feito, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o que a galera opina. Tá. A galera está opinando maciçamente aí para ir para o estilete. Então, vamos lá. Vamos esperar mais uns minutinhos para a galera que está comprando no ao vivo. Lembrando que dá tempo de participar. Quem comprar mais chances pode ganhar o estilete também, né? E pode ganhar no próximo sábado também. Então, quem quiser comprar no ao vivo agora, corre comprar. Segundo o link na descrição. Bora lá. Bora lá, homi. Boa noite aí para o Julião Sandoval, para o Rogério Carmo, para o Elvis. Já teve... Ah, pessoal. Vamos lá. Vamos lá agora. Quem perguntou do sorteio da 996 ainda não teve. Pessoal, hoje a gente meio que reformulou as rifas para as rifas não demorarem tanto e para as rifas não serem adiadas. O que a gente fez? Olha bem nos olhos do tio que nem fala. A gente diminuiu o máximo possível que deu da margem de lucro nas rifas, que já não era muito. Eu diminuí mais ainda. O que mais? Vamos tentar fazer assim agora, pessoal. Vamos tentar fazer assim, ó. Para não acontecer mais isso. Quando uma rifa tem três sorteios, obviamente, elas não fecham de cara. Vamos continuar com os sorteios fatiados, porém vamos pôr eles em três semanas seguidas ou duas. Depende do sorteio. Tipo assim, ó. Ah, rifa 1-9-1 teve três sorteios, né? Dois no primeiro e um no segundo. Vamos pôr em ordem que é para elas não serem adiadas e aí vamos ver se a gente aperta bem a margem para conseguir não adiar mais. Porque, pessoal, sendo sincero, claro que as rifas têm que dar um pouco de lucro aqui, senão eu não consigo sobreviver. Mas a gente tem que diminuir a margem porque, pessoal, eu tenho muita. Mas, assim, ó. Não é querer exagerar, tá? Eu tenho muita ferramenta aqui. Muita. Eu tenho ferramenta para rifar para vocês por anos aqui. Então, o intuito agora é fazer girar. Ah, deu R$50 de lucro. Bora sortear. Então, vocês vão ganhar a ferramenta mais rápido ainda. Por isso que eu já abri com essa proposta. Anotem aí. Próximo sábado, sem falta. A não ser que eu morra, tá? Mas, sem falta. Próximo sábado, sorteio da rifa 1-9-1. Não vai ser adiada, pessoal. Não vai ser adiada. Vai ter sorteio dela no próximo sábado. Então, a gente vai agora esquematizar as próximas rifas das próximas semanas. Para a gente seguir em sequência e ir eliminando uma por uma. Sem precisar ficar adiando, etc. Pode ser que precise fatiar igual é as outras vezes. Pode. Mas a gente vai ficar meio que indo num tribo só por rifa. Que é para eliminar. Tipo assim, ó. Não me recordo agora. Mas eu acho que a bola da vez é 1-9-2, né? Então, provavelmente, a gente vai vir com o restante da 1-9-2. Tipo, numa semana, na outra, até acabar, tá? Sem precisar adiar mais. Valeu, Elvis. O Messias falou que se ele morrer, a mãe mata dele. Se o Messias morrer, nós vamos comprar as ferramentas dele, né, pessoal? Boa noite para o Marcelo Russe. Para o Lucena. Lucena, tem algumas luvas sim, Lucena. Tem algumas luvas na... Como é o nome? Em algumas rifas ali. Dá uma olhadinha ali. Até o... Pessoal, se alguém puder olhar, que eu não consigo olhar no ao vivo. Mas, se não me engano, depois da rifa... Se não me engano, a rifa menor, né? A rifa que tem o menor número é a rifa 1-9-1. Se não me engano, depois dela é a 1-9-2, tá? Então, é que nem eu falei. A gente vai seguir a sequência. Pode ser que não feche a 1-9-2 de cara. Aí, a gente já teve o sorteio da 1-9-2. Vamos ter outro. E vamos, em sequência, até fechar. Para a gente não se perder mais. É... Tipo assim... Entre aspas, né? A rifa 1-9-2 vendeu bem mais que a 1-9-1. Então, a 1-9-2 poderia ter vindo agora para a 1-9-1 vir na outra e, de repente, fechar. Então, a gente vai fazendo isso, tá, pessoal? Vamos ver o que a gente consegue fazer para não perder o embalo. E, Yuri, por gentileza, Yuri, primeiro o link na descrição. Me clica ali, que aí tu fala comigo. Claro que agora, no horário da live, a minha esposa que atende, tu fala comigo no... No meu privado, no meu WhatsApp, eu te explico tudo. Pessoal, o Diego está aí te mandando a gurizada aí para tirar o escorpião do bolso e participar da rifa agora. Pessoal, ó, jabazinho de novo, ó. Bateria da Dewalt de 6A, topzera, R$500, pode dividir no Mercado Livre, frete grátis, Dewalt 20V. Aqui a Dewalt de 5V, tem do modelo amarelinho também, R$400, frete grátis. Tem Bosch Procore. Tem a nova 21700. Tem da Bosch. Olha aqui o chuchuzinho. Essa aqui eu tenho ela de 6A, 350V, mas eu tenho a de 3x240, a Dewalt 12. Tem baquita 12 também. O que vocês precisarem de bateria, pessoal, de qualquer 10, 12, 14, 16, 18, 20V. Aqui é de 3, ó, fininha. Tem também. Ah, o que mais? Se quiser transformar níquel metal edreto, níquel cádimo em lítio, bora me chamar também. E por aí vai. O que mais que tem pra mostrar pra vocês? Ah, aqui as Dewalt, é, Maquita, aqui é só carcaça, tá, de amostra. Tá vazia a bateria. Maquita 3A, 240V, frete grátis e Dewalt também, tá? 3A, da fininha. Boa noite pro canal, pessoal, é um canal que eu indico aí, o canal da Casa das Dicas, quem quiser seguir aí, junto com o canal do Marcelão também. O adaptador de bateria da linha Maquita CXT tem pra inversão cluster? Tiago Ferreira, eu tenho adaptador, Tiago, tu pode me chamar no segundo link da descrição, eu tenho adaptador pra te usar a bateria... Aqui tá ela, ó. Tu pode usar, com o meu adaptador, tu pode usar essa bateria aqui, da Maquita Quadrada, na Maquita Cluster. Eu tenho esse adaptador. Também posso fazer pra te usar a Dewalt na Maquita Cluster. Em inversão de cluster pra quadrada eu não consigo, tá? Aí já dá problema pra nós, por causa dos encaixes. Aqui, pessoal, a Maquitinha, 3A da fininha também. Essa aqui, se não me engano, eu estou vendendo a 210 frete grátis, mas eu tenho desse modelo até 6, se vocês quiserem. Ó o adesivinho do canal. E tem o carregadores, tem adaptadores e por aí vai. Paulo Lima, tem pão velho? Tem sim, tem pão dormido de ontem, serve? Dá pra comer molhadinho no café com leite. Galera raiz pobre aí vai se lembrar. Tem da Wunder, Elvis, Wunder e algumas outras marcas. Eu não consigo fazer bateria porque eles não fornecem peças, tá? Então eu consigo arrumar a tua, consertar, fazer upgrade, mas fazer uma nova do zero não tem peça. Valeu, Diego, tamo junto. Assistei mais brilhadeira de WALT. Qual bateria posso usar para trabalhar com energia solar? Bateria com... GT? Se for bateria 21700, tipo essa aqui, qualquer coisa eu tenho alguma coisa aqui se tu precisar, tá? Ela é melhor sim, ela é uma bateria para um trabalho mais contínuo, mais robusto, né? Mas tu pode usar as convencionais, que nem essa de 6 ou essa de 5. O ideal é tu ter duas, se tu for ter duas, o ideal é tu ter duas com no mínimo 3. Ou se não, se tu for ter só uma, tu tem que ter uma ali de 4 ou 5, tá? Ou mais. Seria isso. Essa maquita deve ser bem leve. Sim, pessoal, essa maquita aqui eu já fiz várias para a galera aí do grupo e é filé. Bateria bonita, levinha, bem novinha, com LED de carga, fica filé. Principalmente, que nem aqui, ó. Se não me engano, se não me engano, quem ganhar essa rifa aqui no próximo sábado, se não me engano, vai com a bateria daquela ali, se não me engano, tá? Bateria topzera. Não conhece a chave de impacto Nagasaki? Nunca vi mestrinho dessa, mas ela deve ser padrão... Deve ser padrão Top Shaq, a... Pro Stormer e por aí vai. O Mike perguntou qual é a chance de sortear cavaletes. Pessoal, eu já rifei aqui no canal um par de cavaletes da Orcs, né? O Sal Horse. E já rifei um ou dois já o Horse, tá? Igual esse que tá atrás de mim aqui. Já sorteei um ou dois. É, a gente pode fazer um meio de campo. É, o frete era muito caro. Eu me lembro que o frete saiu quase 300 reais. Então, na época, eu comprei um já o Horse na internet e enviei pro ganhador, porque lá eles davam o frete grátis. Na época, o já o Horse era 300... Era... Na época, era 700 reais o já o Horse e 300 o frete. Então, o que que eu fiz? Comprei um por 700 com o frete grátis e enviei diretamente pro cara. Edson Luiz, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, não vai ter sorteio da... É, Servitec, hoje a gente vai sortear um brindezinho extra, mas anota aí. Próximo sábado não vai ser adiado. Vocês podem me cobrar, mas é só pra fazer um exagero. Próximo sábado, a 487 sai sem falta, pessoal. Se a mesma Forte G, então, é boa pra uso mais leve, é boa sim, ô Renner. A Forte G eu tenho aqui também, ó. Aqui tá ela. Isso aí, é pra uso leve. Nosso amigo Nelson acabou de chegar aí, Nelson. Pessoal, falando no Nelson aí, o que que vocês acharam dos vídeos na gringa? Deu pra ter uma noção do que que é uma loja americana pro turista? O que que é uma loja americana pro profissional nativo de lá? Saímos um pouco daquela parte turística lá que... Que a galerinha, geralmente a galerinha que vai na parte turística não sabe nem o que comeu de meio-dia, né? Então a gente foi um pouco mais a fundo. Deu pra ver muita... É que nem eu falei, lá nos vídeos não dava pra mostrar muitos preços, porque as lojas eram grandes, muito preço pra mostrar. Era só pra gente ter uma ideia, né? Boa noite, assiste. Tem bateria da... H... Da IHL... Paulo Jorge, essa marca eu não me lembro, tá? Ah, é ó... IHLT, nunca vi. Qual o sorteio de hoje? Hoje é Rifa 191, Clemerson, porém a gente vai sortear um brindezinho hoje, tá? Harbor Freiburg... Isso aí, pessoal. Que nem o Diego comentou ali, ó. Eu gostei muito da Harbor Freiburg e da Norfim. Achei muito boa. Loja voltada pro profissional nativo mesmo, tá? Saindo de marca de grife, né? Chegando em produto bom e barato, que é o que interessa, né? Em qualquer lugar do mundo. Diego, eu acho que ele fez assim na hora de escrever LIT. LIT, saiu tudo embaralhado. Paulo Jorge da LIT, eu não tenho, tá? Não tenho. Conheci a Harbor... Ó, o Renner Petros. Eu falei Renner Pneus, né? Renner... Renner... Renner Petros. Conheci a Harbor em Miami em outubro de 2022. Ótimos preços. Show de bola. É, eu já tinha ido na Home Depot e no Walmart ver ferramenta. Nas outras eu não tinha ido. Na época que eu fui a primeira vez, foi bem antes da pandemia, nem tinha muita frescura assim de ir em loja. Era praticamente a Home Depot e o Walmart que o pessoal ia. Não, eu fiquei apaixonado pela Harbor Freiburg, pessoal. O primeiro dia que eu estive nos Estados Unidos, dessa vez agora, eu passei numa Harbor Freiburg, só que era uma super pequena. Se eu não tinha, quase nada. Aí o que que eu fiz? Eu fui pra internet e perguntei pro pessoal que eu conheço lá. Qual é a maior Harbor Freiburg que tem? Aí a galera me passou aquela lá, que é uma fachada tipo cinza, tipo creme. Aí aquela lá é grande e tinha muita coisa. Valeu, Almir. Valeu, Paulo Jorge. Tamo junto. Pô, meu, segunda vez que compro rifa dá uma 9,5 e você manda uma 1, lei os recados. Marlon, vamos ver se a gente puxa uma 9,5 aí já já, Marlon. Calma, homem. Desculpa aí. Pessoal, que nem eu falei, ó. Novamente. A gente tá se reorganizando com as rifas, se reorganizando. Baixei a margem bastante, bastante, quase sem margem, que é pra gente poder rifar uma atrás da outra. Então agora, pra não adiar, tu vê que hoje praticamente a gente tá adiando, botando um prêmiozinho de consolação pra ver o que acontece. Feito, pessoal. Seria isso. Marcelo Russi, primeiro link na descrição, segundo link na descrição, Marcelo. Clica ali embaixo e tu vai cair diretamente no meu WhatsApp ali pra mim te atender, pra gente poder entrar nessa rede hoje. Pessoal, 90 pessoas na live, lembrando, lembrando, pessoal, anotem aí, olha o valor simbólico. R$5,00 pra rifa de hoje, R$5,00 duas chances e R$10,00 cinco chances. R$5,00 duas chances, R$10,00 cinco chances. Ou pode comprar no bolão aqui, nesse bolão que tá atrás de mim aqui. Ou na... pode pagar por esse Pix, já tira o comprovante no primeiro link da descrição e por aí vai. Paulo Jorge da Hilt, eu não tenho. Vasco Reformas, tamo junto. Quais as mudanças para as rifas, Donizete Carpinteiro? Donizete, o que a gente vai fazer com as rifas agora? Primeira coisa que a gente fez é baixar a margem, tá? Praticamente, praticamente vai ser, retornar o valor da ferramenta já tá bom, praticamente, tá? E lembrando que ainda tem o trâmite de ir no correio, de enviar e tudo, né? Então praticamente a gente tá sacrificando isso. Só por tirar, por diminuir a margem mais e mais e mais, já consegue fazer as rifas acontecerem mais rápido. Segundo, a gente vai fazer as rifas assim, ó. Pronto, que nem eu falei, pessoal, as rifas fechadas uma semana pra outra, nem as relâmpago, que era a micharia, não fechava mais. Então a gente vai fazer assim, ó. Tipo assim, ó. Ah, a rifa 1, 9 e 1 são três sorteios, né? Saiu o sorteio 1 numa semana, na outra já é o outro, na outra já é o outro. Nós vamos largar em sequência pra gente não se perder. Então tipo assim, ah, eu entrei numa rifa top. Ela vai acontecer bem rápido, porque vai acontecer um sorteio numa semana, ou dois numa e outro na outra, tá? Então a gente vai pôr nessa ordem pra realmente acontecer. Se não me engano agora, depois vai ser a 1, 9 e 2 e a gente vai liquidar a 1, 9 e 2, tá? Isso é... São muito... É isso aí, ô Donizete. As rifas são bem baratas, porém o problema é que a galera deixa pra participar na live, acaba não comprando durante a semana e acaba demorando muito aí durante a semana. A gente até divulga nos grupos, mas acaba ficando um pouco fora também, né? Tech System, se eu disser pra ti que tá ruim pra mim, eu vou estar mentindo, tá? Mas a coisa diminuiu bastante. As rifas a galera não tá comprando. As baterias voltaram a comprar, tá? As baterias nunca chegou... As minhas vendas de bateria e carregadora aqui nunca chegou a diminuir, elas estavam só aumentando. Mas como eu falei, eu fiquei praticamente duas semanas viajando, então automaticamente a galera se esqueceu das rifas e da bateria. Então agora a gente tá voltando à tona de novo, tá? Seria isso que eu tenho pra dizer pra vocês. A gente sabe que geralmente virou o ano até começar as aulas, a gente sabe que todo o comércio para, né, pessoal? Isso aí não precisa ser nenhum especialista pra saber. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é assim. De janeiro, fevereiro, a galera fica só na maresia, a galera quer saber só de praia, de carnaval, de ir pro sítio, de ir pra fazenda. Então a galera fica meio que na maresia, ninguém quer comprar ferramenta, a galera quer só guardar dinheiro pro churrasco, pra fazer aquela social com os amigos. E aí sim, começou o ano letivo, aí a galera começa a movimentar a economia de novo, né, pessoal? Seria isso. Então não dá pra exigir muito. Não, na realidade é o mineirinho. Eu falei com vários amigos meus comerciantes aí de ferramentas, né, lojas, e a galera falou que janeiro foi terrível, tá? Janeiro ficaram as moscas, não vendia nada. Muito obrigado aí pro Alex Sandro Gross, tamo junto. Vai rolar vídeo da visita na loja antiga parceira semana que vem, eles fazem liquidação. Não entendi, Almir Viana. Loja parceira antiga. Pode ser que role alguma coisa, tá lá na Dry Story. É isso aí, o Eletronic Ferramentas tá comentando. É, pessoal, janeiro e fevereiro é terrível, tá? Porque primeiro o pessoal vem de Natal e Ano Novo, onde o pessoal geralmente gasta o que tem e o que não tem. Né, é cultura do brasileiro. E aí ele já começa janeiro meio mal, então até se equilibrar é janeiro, fevereiro, março, aí a galera... E fora ainda que do meio de fevereiro pra março a galera tem que comprar material escolar. Vá que a galera seja igual o Vitor Messias aí que tem um filho em cada lugar, aí ele tem que tá pagando pensão e um monte de material escolar. Acaba ficando pelado aí na virada do mês. Mas passou essa época, a galera começa a se endireitar aí. Boa noite, vai ter Riffo91 hoje? Adriano, vai ter sim, mas a... Ó, a gente não conseguiu fechar ela pra hoje, mas está 100% garantido. 100% garantido. Próximo sábado acontece, pessoal. Próximo sábado não é adiado. Então hoje a gente vai ter só um sorteiozinho brinde que eu já acabei de mostrar pra galera aqui. Isso aí é que nem o Diego falou. Depois do cara... O Diego também trabalha em Auto Center, trabalha com comércio, né? Então o Diego também pode falar pra galera aí que geralmente é isso. E outra coisa, pessoal, janeiro, a maioria do pessoal em janeiro tira férias ou começa a trabalhar um pouco na manha do ganso. Vocês viram aí que até eu que sou pobre tirei férias do dia 31 de janeiro até o meio de fevereiro, né? Tirei uns dias lá nos States. Então geralmente essa época é que nem eu. Se eu tenho que viajar, pessoal, é entre janeiro e fevereiro porque eu sei que fica fraco o movimento. Depois eu não viajo. Lembrando, pessoal, brincadeiras à parte, a minha viagem lá nos Estados Unidos era pra ter sido meio a meio, tá? 50% lazer e 50% trabalho. Acabou virando 80% trabalho e 20% lazer porque eu gravei igual um condenado lá. Vocês já viram ali 10, 11 vídeos, né? Deve ter mais uns 10 ainda pra ir pro canal. Isso! Não podemos generalizar, igual o Mike comentou ali. Claro que quem trabalha com refrigeração, quem trabalha com outro tipo de coisa, tipo assim, eu vejo também o pessoal da jardinagem, trabalha muito nessa época, né? Janeiro e fevereiro. Mas no geral para tudo. O que que o Messias falou? 80% Uber o quê? Não entendi. Ah, o Edson tá falando que o Messias tem filho em tudo que é lugar, isso aí. O Messias tem um filho em cada lugar, pessoal. Daí ele fica... Chega essa época aí e ele some dos grupos porque ele tem que focar no material escolar aí da gurizada. Boa noite pro Marcelo Impacto, que acabou de chegar aí. Pessoal, é aquilo que eu comentei, tá? O dólar tá baixando centavos. Não dá nem pra dizer que baixou, né? Mas baixou. Baixou umas migalhas aí pra nós. Estão dizendo que vai baixar um pouquinho mais, mas tá terrível, né? Temos que esperar que o dólar baixe um pouco mais pra aquecer mais a economia, né? Seria isso. Mas por enquanto tá difícil do dólar baixar, né? É aquela coisa, ele sobe o dólar um real, isso aí independente de governo, né, pessoal? Ele sobe... É igual gasolina. Ele sobe um real pra baixar cinco centavos. Ele sobe um real, nunca é uma proporção boa, né? Tipo, sobe um real e baixa cinco centavos. E assim eles vão, né? Baixar mesmo nunca baixa. Pessoal, olha o Regiano chorando aí, pessoal. Vamos ajudar o Regiano aí. Regiano falou que faz 15 anos que ele não tira férias, pessoal. O homem é praticamente um cavalo aí. Ele trabalha direto e reto. Mineirinho falou que tomara que baixe a taxa Selic. Não sei o que que é isso. O Regiano falou que ele tá trabalhando por duas gerações, por isso que ele não tira férias. É isso aí. É aquele clichê que nem o Marcelo Impacto falou. O ano só começa depois que o carnaval acaba. É isso aí. Então, teoricamente, vai começar no meio da semana que vem. Marca Parkside que você me diz? Não sei se tu vai conseguir ver. Atrás de mim eu tenho Parkside aqui. Pessoal, a Parkside é uma marca de uso hobby. É uma marca de entrada alemã. Mas ela é aquela alemã estilo Angel, né? Que usa patente do zóine puxado. Isso, é que nem o Diego falou. A Parkside é tipo uma Stanley. Porém, eu acho que a Parkside e a Angel, no geral, sim, elas têm um portfólio maior do que a Stanley. Ela é um pouquinho melhorada, vamos dizer assim. A Angel e a Parkside. A Parkside é uma marca alemã. Porém, lá na Alemanha ou na Europa, ela é vendida até em supermercados. Lá ela tomou o lugar da Angel, né? A Angel, lá na Europa, ela lutava no nicho de hobby, que é o nicho real que ela pertence. Ela brigava com gigantes ali, né? Desse nicho hobby. Black & Decker, E-Skill, se não me engano a Triton, a Parkside, a Hiob. E aí lá ela acabou sendo devorada, né? Lá ninguém comprava a Angel. A Kress também. Se vocês olharem, a Kress também é uma marca de uso hobby alemã. Que é a irmã, essa aqui já é a irmã da Wesco. Ela também lá foi devorada, pessoal. Lá ela não vende. Lá tem muita coisa boa. É que nem vocês viram nos vídeos que eu fiz aí lá nos Estados Unidos. Lá, pessoal, muita marca top, muita marca top de entrada. Pra quem quer gastar pouco. Muita. E um pequeno detalhe. Lá nos Estados Unidos, na Europa, marca hobby tem que ter preço de ferramenta hobby. Simples assim. Essa Kress aqui, se não me engano, custa dois mil reais. Dois mil reais não é um preço de ferramenta hobby, tá? Aqui no Brasil ainda sobrevive. Tá? Porque o brasileiro é desinformado. Cai em qualquer lábia. E por aí vai. Mas lá nos Estados Unidos, lá na Europa, ferramenta hobby tem que ter preço hobby. Se não tiver, já nasceu morto, tá? Por que vocês não veem Caterpillar nos Estados Unidos, Kress, Enhel, Wonder e por aí vai? Por quê? Porque essas marcas não tem preço de hobby. E aí não vende. Aí já nasceu morto. Tem como testar a bateria da Mewal, que põe carregador, mas abriu uma furadeira. Testei. É, Edson Zilis. Ziz. Me chama no primeiro, no segundo link da descrição. Que a gente dá uma olhadinha nela, mas se ela não tá funcionando, provavelmente tá estragada, tá? É, provavelmente tem que abrir, trocar células, fazer alguma coisa. Entre a FlexClick da Dewalt e a FlexClick da Bosch, qual você recomenda? Eu ia mostrar. Pessoal, inclusive, tá na rifa, tá? Eu tenho a FlexClick da Mewal, que está na rifa. Olha, eu iria na mais em conta. Pessoal, todas as FlexClick 12V são derivadas da Bosch. A Bosch foi a primeira que veio, né? Pelo menos as que estão no Brasil aqui. Eu iria na mais em conta. Eu achei a da Mewal bem mais premium. Bem mais premium. Porém, são tudo meio parecida. Eu iria na mais em conta. Tô tentando achar a minha aqui pra mostrar pra vocês. Ah, tá aqui, ó. Essa aqui é minha, inclusive, tá na rifa, tá? Ó. A da Mewal, que é toda eletrônica, é mais premium. O mandril aqui é metálico. Os acessórios, ela tem, acho que, mais ou três ou quatro cabeças dessas. Mas, no geral, no geral, eu iria na mais em conta que tu achar ali. Que eu acho que é a Bosch. Inclusive, a da Bosch com carvão era super barata. Não sei se tá em linha ainda. Vonder solda é top. Experiência própria. Muito boa pelo preço que entrega. Realmente, é a amperagem que tem. Ó, o Mineirinho tá dando um destaque aí, pessoal. Pra Vonder na máquina de solda. Boa noite, Assis. Valeu. Pessoal, um abraço aí pro nosso amigo Maurício Nardim. Como você diz, o Brasil... O Brasil fraco nos insumos. Dificilmente achar o próprio... Isso aí. Lá nos Estados Unidos, o banho de bola que os Estados Unidos dá no Brasil é quesito ferramentas com fio. Muito melhor que o Brasil. Acessórios, insumos, etc. A linha que eles chamam lá de hardware, né? De periféricos e coisas do tipo. Aí eles dão banho de bola no Brasil. A linha é bateria e o Brasil tá abaixo, mas é muito pouco, tá? Muito pouco. Galera, dá pra participar da rifa... Exato. Pessoal, o segundo link é na descrição ali, ó. Pra participar do nosso primeiro prêmio de hoje. Um abraço aí pro Lucas Cardoso. Boa noite. O Mineirinho tá virando Vonder igual o Messias. Tem como testar a bateria na Europa para que o Parcside domina? Não. Olha, eu acho que na linha Hobby ela é bem forte lá, ô Diego. Não sei se ela domina em todos os países, né? Mas eu sei que na França e em Portugal ela é vendida bastante. Ah, o Marcelo Impacto falou ali, ó. SELIC é a taxa de crédito entre os bancos. O Mineirinho já tá afim de tirar o empréstimo aí, então. Tem Regiano. Eu já mostrei no canal, inclusive num daqueles vídeos da Dry Story. A FlexClick da DeWalt 12V. Mais alguma perguntinha? Influencia muito na economia do financiamento. Deco é boa? William Miranda, tu fala dessa? Gostei dessa, homem. Gostei dessa aqui, tá? Essa aqui é a mais nova. A mais top deles. Achei bem bacana. Qual a parafusadeira e furadeira que eu uso em casa para pequenos serviços? Mestrinho, aí tu já quer demais, mestrinho Overclock. Tu quer uma parafusadeira de 70 N custando 700 reais? Aí tu não vai achar, homem. O que eu te recomendo ali com 70 N reais mesmo, que não vai te mentir, mas eu acho que custa bem mais do que isso, é a DeWalt 805 ou a 796, tá? Seria isso que tem esse, que tem essa potência toda aí. Agora estou com uma bambose aqui doido para derreter um arame, mas falta gás. Falta gás para a máquina ou para ti, mineirinho? Explica para nós aí. Pessoal, só vou falar, vou fazer uma perguntinha aqui para a minha esposa que me ajuda nas IFAS, como é que está. Ô Regiano, mas ele pediu uma com 70 N, Regiano. A 18 vezes 50 tem 50 N. Fica bem fora. Tem a 7781, que não vai custar o valor que ele pediu, mas diz que tem 65 N, mas se tiver 50 é muito, tá? Então as que eu passei para ele é as que tem os N reais mesmo. Usa a GLP, que é isso, Messias? GLP o que? Da Bosch? William, ela diz que tem 62 N, tá? Eu ainda não testei ela em alto torque. Eu acho difícil ter, tá? Mas no vídeo dela a gente vai fazer um testezinho com outras aí, para ver o que acontece. Então essa aí é a topzera, mineirinho. O que é que você está fazendo com tanta máquina de solda top aí, homem? Ah, tá, o Messias falou do gás GLP. Achei que era o gás de cozinha, o leak é feito. Aí o Nelson está chamando o parente dele aí, o Messias. Essa deco, essa deco eu comprei na loja do mecânico. Se tu quiser que eu te indique ela, me chama no segundo link da descrição que eu te mando o link dela, tá? Ou o link do vendedor lá. Essa aqui é a DKBL20. DKBL20. Pessoal, o pluszinho dela poderia ser usado com a bateria da Makita, tá? Esse é o grande plus dela. Você viu alguma novidade da DeWalt, tipo uma lixadeira de cinta, alguma coisa? Ô Regiano, eu vi, mas eu não vi nada do que a gente já não tenha visto em vídeos ou no YouTube, tá? Não vi nada de diferente. O que eu vi da DeWalt de diferente, que eu já sabia que tinha, mas eu não tinha visto ainda pessoalmente, é aqueles... Como é o nome? Tipo carregador de celular, fone, adaptador para carro para carregar celular, uns negócios tipo um auxiliar de partida, essas coisas que eu vi lá, tá? Que são bem bacanas para o dia a dia. Valeu Elvis! Bora lá Elvis, dá tempo? Pessoal, para o Elvis que perguntou, para quem perguntou, segundo link na descrição, dá tempo de participar ainda. Bora lá, corre lá. E lembrando, pessoal, por gentileza pessoal, estamos com quase 100 pessoas na live, me dá essa moralzinha aí, me dá esse auxílio. Primeiro link na descrição, pode clicar ali enquanto está assistindo a live mesmo, que é bem rápido. Primeiro link na descrição, é o canal novo que eu criei, o Ferramentas em Ação 2.0, que é a extensão desse canal. Esse canal segue do mesmo jeito, não se preocupa, porém, nesse canal novo, eu vou largar um monte de vídeo diferente do canal, os vídeos vão ser diferentes de um canal para o outro, então eu vou largar vídeo que o YouTube não está notificando, vídeo novo e por aí vai. Então vale a pena ficar ligado nesses dois canais. Quando eu iniciei a live, estava faltando 40 seguidores para a gente fechar os 400 seguidores, tá? Bora lá. Aquelas furadeiras magnéticas é top, mineirinho. Pena que aqui custa o zóio da cara, né? Na Europa, Parkside está enfrentando bem a Bosch em vídeos de YouTube, sim, tá? Mas em vendas, indústria e locadoras e tal, nem chance. Esmerilhadeira da Deca Bateria... Bah, tá bom o preço, Marco Antônio. Tá topzera. Topzera mesmo. Deixa eu só ir ali ver como é que tá. Já veio, pessoal. Segura aí. Tchau. 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 Voltei. Desculpa a demora. Desculpa a demora. Ô, Cris. Olha pra mim quantos seguidores tem no canal novo, ó. Marcos, tem uma esmerilhadeira que faz qualquer gambiarra bateria, então. Pessoal, lá nos Estados Unidos eu vi muito acessório para esmerilhadeira. Muito. Acessório para tudo quanto é coisa para esmerilhadeira lá. Muito. Pessoal, última chamada. R$5,00, duas chances. E R$10,00, cinco chances para participar do nosso sorteio brinde de hoje e para garantir já para o próximo sábado. Bora lá, pessoal. R$5,00. Segundo link na descrição aqui embaixo. Segundo link. Bora lá. Bora lá que daí a gente já vai executar. Vamos ver quem vai levar o brindezinho, tá? De hoje. Não vai ser adiado. Não vai ser próximo sábado sem falta. Essa 487 sai para vocês, pessoal. Bora lá. A Bosch vendeu a licença das L-Box lá fora, ou seja, ganha com... Isso aí, pessoal. A Bosch, que nem o Diego comentou, a Bosch quem criou os encaixes SDS, pelo menos a maioria, SDS de Chico-Chico, de Martelete, enfim, sempre foi a Bosch que criou o da Micro Retífica. patentearam as L-Box também, patentearam os primeiros motores BL, primeira Sabre, e por aí vai, tá? Não é a primeira, mas a primeira ali de uma linhagem deles, tá? Esse tipo de bateria aqui, que é a Amp Shady, também foi patenteado onde um monte de marca vai usar essa bateria da Bosch, porém, na sua marca, e por aí vai. Então a Bosch é topzera, tá? Não tô sabendo, Nelson. A CIS comenta aí sobre a DeWalt Limited Edition McLaren. Eu tô falando correto? Limited? Limited? Limite? Limite? Sei lá. Pra quem procura torque, pega logo uma chave da Pro-Hestônica da Dor de Mandril, Adam. Valeu, valeu. Pessoal, ô Cris, chegou a olhar pra mim o número de seguidores? Vê quantos tem aí pra mim. Tá. É isso aí, mineirinha. A Bosch, pessoal, ela é bem mais do que uma marca de ferramentas, né? A Bosch é como se fosse uma pizza com várias pizzas, né? Várias fatias. Cada fatia é um setor. Uma fatia é um setor de ferramentas, a outra é um setor de lâmpada, a outra é de bobina, a outra é de eletrodoméstico, a outra é de motores pra carro, pra carro não, pra eletros, a outra é de robôs, é outra linha automotiva, linha industrial. Então a Bosch é bem mais do que só uma marca de ferramentas, tá? O Marcelo Andrade falou que a Bosch nunca, que a Lbox nunca foi patente da Bosch. Ela é da Shortmo e vem até escrito na caixa, faz tempo. Sim, correto, edição limitada. A Shortmo quem faz? Ela é a dona da... Ó, agora o Diego falou da maleta, o Marcelo Andrade falou da maleta e agora o Marcelo do Sala de Ferramentas falou que a... a Shortmo é quem faz a Lbox da Bosch, ela é a dona... que a Bosch é a dona da Shortmo. Pessoal, eu não entrei muito em detalhes porque eu já tô respondendo mil pessoas ao mesmo tempo. Eu sabia que a Lbox era da Bosch junto com a Shortmo. eu sabia isso, tá? Agora, se são empresas dependentes e uma é dona da outra aí, eu deixo pra vocês aí. Elvis, o sorteio hoje a gente não conseguiu fechar pra hoje, a gente comentou isso ontem. Agora está inadiável, sem falta, não vai ser adiado. Próxima sexta sorteio dessa belezinha aqui pra vocês, tá? DHP 487 próxima sexta não. Próximo sábado, desculpa. Então, vem com força porque próximo sábado não vai ser adiado. e hoje a gente vai sortear um prêmio brinde, tá? Eu já mostrei no início ali, eu já vou mostrar de novo, tá? Pessoal, obrigado aí pro Diego que comentou. Pessoal, primeiro link na descrição, meu canal novo, tá? O Diego comentou ali 380 seguidores, então tá faltando 20, pessoal. A gente tá com 80 pessoas na live, eu acho que dá pra gente chegar nesses 400 seguidores agora, hein? Então, corre ali, ó. Primeiro link na descrição, junto com a live mesmo aqui, ó. Só abre ali, clica, se inscreve e já volta pra live. Aí, pessoal, o Marcelo comentou que tem certeza absoluta que a Bosch é dona da Shortman. Então, o Marcelo tá corrigindo o Marcelo Andrade aí que comentou equivocado também. Pessoal, eu, eu sempre soube, eu, eu sempre soube que a Bosch era dona das L-Box. Eu não, eu só não sabia concreto se ela era dona da Shortman ou não, porque a Shortman faz maleta pra todo mundo, né? Então, o Diego tem razão sim. Então, como a Bosch é dona da Shortman, a Bosch patenteou pras outras. É... Overclock? Por gentileza, over. Segundo link na descrição, homem. Clica ali, tu cai no meu WhatsApp pessoal, eu te atendo, te informo como funciona, te explico tintim por tintim que é melhor do que eu explicar aqui, porque aqui eu vou me atrapalhar porque tá uma chuva de comentários aqui. Já mostro, Joel. Valeu, Marcelão. Obrigado. Kelly Souza, boa noite. Não brigo com o Marcelo. Sumidade no assunto. Qual deles tem? vários na live. A Skill é da Bosch também? O licenciamento de vendas aqui no Brasil é, mas ela não é da Bosch mesmo, né? Na realidade, reza a lenda que a Skill nunca foi da Bosch. Ela tinha uma permissão, uma licença de vendas pra comercializar Skill aonde a Skill verdadeira, entre aspas, não era comercializada. Tipo assim, a Bosch não vende Skill nos Estados Unidos. A Bosch não vende Skill... Eu não sei qual é os países que aquela Skill... Aquela Skill verdadeira mesmo, né? Vende. Eu me lembro acho que só dos Estados Unidos e Canadá. Então é resumindo, aonde é aquela Skill americana, entre aspas, que é essa aqui, Aonde essa Skill não é vendida, a Bosch vende a dela. Já a Skill da Bosch é um white label da China, é aquela replicona e tal, essa aqui já é produto exclusivo, tá? Vocês nunca vão... Por isso que a Skill aqui no Brasil nunca atualiza catálogo, desde a primeira vez que a Skill veio pro Brasil até hoje é os mesmos produtos, não sofrem upgrade, coisas do tipo, porque é um licenciamento de venda, Eles querem é vender. Isso, isso é da Chervon, é exatamente, Diego, isso aí. Ah, uma coisa que eu vi bastante lá nos Estados Unidos é aquelas marcas irmãs da Sata, né? A Gear Wensh, Crescente, muita coisa da Luke Finn também, coisas do tipo. Diego, se não me engano, se não me engano, a fábrica da Skill da Bosch, mesmo sendo White Label, se não me engano, era a mesma Chervon, tá? A Chervon era quem fazia aqueles produtos pretos e verdes antigos da... que eram as Bosch Super Hobby, e aí ela começou a produzir aquele produto, porém, com a etiqueta da Skill, né? Mas ela era a mesma que fazia os dois produtos, tanto o da Bosch quanto o dela. Pessoal, a urna já chegou aqui, estou com alguns nomes, vou ler alguns nomes de forma aleatória, eu falo o nome e o DDD, tipo assim, Messias, DDD 11, tá? O número 11 é o DDD, vamos lá. Quem eu falar o nome aí dá um grito, quem eu não falar... Ah, outra coisa, eu não consigo ler todos os nomes porque é muita gente, muita gente. Então se preparem aí que quem recebeu o atendimento tudo bonitinho tá na urna, eu só não consigo ler todos porque é muita gente, tá? Marcos 44, Anderson 77, Mike 27, Fernando 27, Nego 88, Alexandro 47, Elvis 68, Marcelo 71, Diego 51, Carlos 11, Falcão 81, Falcão 81, Donalas 61, Daniel 16, e Gustavo 41. Esse foi alguns nomes aleatórios que eu li, tá? Se não quebrar na mão do mineirinho, pode comprar que é indestrutível. O Almir, ó, o Almir comentou aí, ó, separa, taca-le-pau, grito, o que que o Messias falou grito aí? Kélice, dá tempo, Kélice, corre no primeiro link da descrição, bora lá. Vondervitor é... Vitor e Vonder, falou o Nelson, Vitor e Vonder é preciosismo, tá? Sem comparação. Pessoal, alguém vai correr ali no primeiro link ali, se não, vamos pra lá. Assis, os balão da China, quando eu tava lá nos Estados Unidos, começou, acho que nos últimos dias que eu tava lá, começou a circular essa onda do balão lá, mas é... Não, acho que pra onde eu tava não deu balão, né? Se não me engano, o balão era lá pro lado de Mística, naqueles lados lá. Que viagem, né? Já não basta Porto Alegre que tava com a... com a história do... dos... dos discos voadores agora lá também. Maquita não aguentou o pai, falou Mineirinho. HKDS, por favor, HQS, primeiro link na descrição, Rifa 191. poderia ser Messias. Poderia ser, por que não? São os ETs de Varginha, são teus vizinhos aí, ô Mineirinho, ETs de Varginha. É aí de Minas Gerais. Sacanagem, jogaram uma máquina fora por causa de uma bateria. O que houve, Rui? Rui, se tu tá com bateria estragada, me chama no primeiro link aí. Ô Cris, vai vir mais alguém aí ou não? Vai vir mais aí, né? Então tá, vamos segurar mais um pouquinho pra galera que tá entrando no ao vivo. Pessoal, chegou mais alguns nomes aqui na corrida. Vamos ver quem chegou aqui. foi o André 14, Edvaldo 4-4, Sérgio 27, e Elvis 11. Vai chegar mais um ou dois aqui, a gente já vai iniciar o sorteio, tá? Sorteio Litificador da Britânia, falou o Nelson. Só quando a gente fizer amigo secreto aqui no grupo, daí dá. William dos Anjos. Bora lá, William dos Anjos. Segundo link na descrição, homem, corre lá. Vondra MTX, Esparta, Tramontina, nem de graça, falou o Mr. Regiano, o homem que não tira férias nunca. O homem é o ciborgue da marcenaria, pessoal. Nosso amigo Regiano aí. O Mineirinho falou que as máquinas do Vitor Messias são as que mais duras. Ele não usa. E tu sabe, Mineirinho, que o Vitor Messias tem o carro mais econômico do Brasil. Também ele não anda com o carro. O carro fica só guardado. É mais econômico. Rita aí não tem assistência técnica para eles. Qual o melhor custo-benefício de milhadeira, bateria, DeWalt, Enrio, Makita ou Deco? Marcos, provavelmente o melhor custo-benefício vai ser Deco, mas lembrando que a Deco é concorrente da Enrio. Ela não é concorrente de Makita e DeWalt. Makita, DeWalt, Bosch e Milwaukee são máquinas premium profissional de verdade. Para a galera que perguntou, vamos lá de novo. Pessoal, eu comentei isso ontem. a gente não conseguiu fechar a rifa hoje. Não conseguiu. Tanto que eu atrasei a live porque eu não ia nem fazer a live. Eu ia avisar lá no grupo. Pessoal, não fechou, se encontramos no próximo sábado, tá? Mas aí eu resolvi abrir a live porque aí a gente fica com esse bate-papo, com essa conversa boa. Então, pessoal, não vai ser adiado. Não vai ser. Anotem aí. Próximo sábado, sem falta, alguém vai levar essa DHP487 para casa. Sem falta. Não vai ser adiado. Do próximo sábado, não passa. Porém, para a gente não ficar sem sorteio hoje, sem live hoje, vou sortear um brinde onde vocês vão poder escolher um desses três aqui. o ganhador que saiu agora vai escolher todos estiletes, ó, todos são estiletes de grife, custam mais de 100 reais, inclusive esse aqui custa mais de 200 reais, tá? Ó, Fastback da Milwaukee, vai poder escolher esse, escolher qualquer um, tá? Vai poder escolher maquitinha top, tipo faca, olha aí, ó. Todos de grife, tá? Todos são caros. Ou vai poder escolher o da Gross também. O da Gross não é uma marca de preciosismo puro, mas ele é bem robustão, bem grandão, bem pesado, tá? Então seria isso para vocês escolherem. Para a gente não perder a live, não sair ninguém de mão abanando aí. Lembrando, próximo sábado a gente liquida essa rifa. Outra coisa, comentei, a gente deu uma reformulada nas rifas para elas não demorarem tanto e para elas saírem em sequência. Tipo assim, ó, a rifa 9.1 tem três sorteias, vou fazer, por mais que a gente tenha que dividir em três sorteias, vai acontecer sorteio um, dois e três, tá? Em sequência para não, para liquidar a rifa o mais rápido possível. Ó, pessoal, o Messias falou que o Marcelão já está de mimimi aí, ó. O Marcelo falou que prefere mil vezes o sorteio, o Marcelo falou que prefere mil vezes o estilete do que a maquita do sorteio. Por que esse preconceito, Marcelo? O Marcelo não parece que é maquiteiro esse homem, brincadeira. Valeu, William. O Assis já usou os estiletes para tomar celular na praça. O Messias falou que eu estou praticando pequenos furtos com estilete para poder tomar uma cervejinha. Esse Messias é um brincalhão, hein? Bosch não concorre com maquita. Falou o Overclock. Ó, já jogaram polêmica no ar aí, pessoal. O Overclock falou que a maquita não concorre com a Bosch, hein? E aí? Valeu, Luciano Santos. Sou parente dos donos da Bosch, Gato TT. E aí? Será que é ou não? Quem é parente dos donos da Bosch é o Marcelão. Aí, já começou o mimimi aí, ó. Já começou o mimimi. Pessoal, quantos seguidores está o canal novo lá? Será que a gente conseguiu bater os 400ão lá ou não? Na última atualização, o Diego falou que faltava 20 seguidores para a gente fechar 400 seguidores no canal novo. E aí? Será que vamos bater os 400? Pessoal, o canal novo, segundo... Primeiro, o link na descrição aqui embaixo. Ó, o Luciano tá falando que é mimimi do pessoal aí, ó. Top! Isso! Pessoal, esses estiletes aqui são todos estiletes profissionais, tá? Dá pra trabalhar com o que vocês quiserem aí. São estiletes bem robustos, tá? É que nem a gente comentou. É estilete de grife. Que nem diz o Marcelão aí, estilete de grife, tá? Não é qualquer coisa. Ô, Rogério Carmo, aí tu me deixa mal, homem. Vamos fazer mais uns negócios aí que eu mando sim. Bateria Bosch é a melhor tecnologia. Tem que ter melhor. Valeu aí, Mineirinho. Aqui tá a Bosch Procora, ó, pra quem quiser. Top das top. Ó, pessoal. Pessoal, um apelo aí, ó. 387. 387. 387 seguidores no canal novo. Falta só 13, pessoal. 13 inscritos aí pra gente fechar os 400. Vamos intimar a gurizada aí que não se inscreveu aí, ó. O Vitor Messias, o Mineirinho, o Marcelos aí, né? Primeiro, é... Primeiro link na descrição pra vocês se inscreverem no canal novo aí, pessoal. Bora lá desse apoio já que o YouTube não tá notificando o canal antigo que é esse aqui. Vamos pro canal novo. Lembrando, pessoal, que o canal, esse canal principal aqui segue do mesmo jeito, tá? Não se preocupem. Segue do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Só vamos acrescentar coisas diferentes no canal novo. Sim, eletrônica. Todos esses estiletes, assim como é a maioria que tem por aí, pelo menos desses de grife, né? Usam a lâmina trapezoidal, sim. Muito obrigado, pessoal. O Luciano Santos vai dar a moralzinha pra nós, vai se inscrever. Então, ó, corre aqui, pessoal. Pode fazer na live mesmo. Primeiro link na descrição. Só abre, clica, se inscreve e volta pra live. Bora fechar os 400, ó. Isso aí. Como diria o Magno, bora, bora. Segundo, eu sei, aquele balão dos Estados Unidos o exército americano lançou no início, que vale milhões, sendo que o balão era de um grupo de alunos. Ah, pessoal, o nosso amigo A tá comentando ali sobre a informação verídica do balão. Não era um ET. Valeu, hein, mestrinho. Muito obrigado, Joel Botucatu. Tamo junto. Pessoal, quando o canal novo chegar a mil seguidores, a gente vai ter um sorteiozinho pra vocês, hein. Então, vamos acelerar. Pessoal, o canal tem o quê? Tem dois, três dias, né? Dois, três dias e o canal já tá com quase 400 seguidores. Eu acho que até até a virada do mês aí a gente bate os mil, tá? Até a virada do mês. aí a gente já vai já vai começar ter um sorteiozinho. O mais chato de achar... Ah, o Diego ganhou... Pessoal, o Diego ganhou aqui na Rifa, ele tá comentando ali, né? Tá comentando que ele ganhou o estilete da Toff Builden e ele tá comentando que o chato é achar aquela lâmina que vira raspador, mas no mercado livremente... Diego, se não me engano, na Dry Store e na própria TI Brasil ou no mercado livre tu acha... Tu acha umas cartelas que vem um monte, um monte, tá? Mas a não ser que tu queira usar como raspador, né? Se for usar convencional, acho que dá pra usar a lâmina normal. Valeu, Carmo! Bem que os ETs podiam passar aqui no Brasil e fazer uma limpa e mandar pra outra galáxia. Podia mesmo, né, Mineirinho? Era uma boa. Electronic ferramentas? Tenho sim, tenho o carregador da Makita, da Dewalt, que tu precisar ali. Só me chamar no segundo link. Valeu, Andrade! Pessoal, pra quem não se lembra do Andrade, ele foi um dos primeiros caras que me chamou no WhatsApp no início do canal. Isso há anos atrás, sei lá quantos anos atrás. O Andrade foi o primeiro cara aí que eu conheci no Brasil. Inclusive, ele humilhou o chará dele aí, o Marcelão do Sala de Ferramentas. O Marcelo Andrade foi o primeiro cara no Brasil a comprar e isso aí quem me passou foi o pessoal da Bosch Store de Curitiba. Eu até nem sei onde é que ele comprou. O Marcelo Andrade foi o primeiro cara no Brasil a comprar aquela Bosch BL, a parafusadeira Bosch BL A18VC. O Marcelão foi o primeiro aí. Parabéns, homem. Como é que tá essa monstrinha? Isso, Diego. Se não me engano, quando eu fiz o vídeo era 50 pilas, 30 lâminas, se não me engano. Ó, pessoal, o Marcelo se inscreveu, o Overclock também. Pessoal, quando vocês olharem os vídeos do canal não se confundam, tá? Uma, porque as fotos mudam, a foto do canal, de um canal para o outro muda, então vocês vão notar a diferença. Eu rateei, na realidade, não era para ter botado ferramentas em ação 2.0, tá? Até se alguém achar um nome novo aí para querer dar uma dica, dá porque eu vou mudar o nome. Ficou muito parecido, então era para ter botado outro nome e na hora eu só botei 2.0. mais um é ferramentas em ação que é esse aqui e o outro ferramentas em ação 2.0, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vai mudar um pouquinho os nomes lá. Tinha meia dúzia de seguidores, nem existia o Sala de Ferramentas. Marcelo Andrade, o canal Sala de Ferramentas existe antes do meu canal existir, tá? Antes do meu canal existir o Marcelo já tinha, porém o canal do Marcelo era um canal meio bagunçado, ele fazia coisa de carro, coisa de nerd mesmo, né? E depois, devagarinho, ele foi virando um canal de ferramentas. Então, teoricamente, acho que na área de ferramentas, eu ainda acho que o Marcelo é um pouquinho mais velho que eu, mas ele demorou para pegar o embalo só em ferramentas, né? Se bem que às vezes dá uma escapulida aí com espeto de carne, com máquina de lavar, com as coisinhas aí, às vezes ele dá uma escapulida aí. Valeu, Marcelo Amorim. Outro Marcelo aí, ó. Alguém lembra de uma tesoura top para eletricistas? Deu branco, deu um branco aqui, mestrinho. Rogério, tem várias marcas aí, tá? Inclusive, tem marcas genéricas que nem nome tem e são boas para eletricista, tá? Tem de tudo que é marca aí. Tem da Wunder, tem de um monte de marca pequena aí que nem custa muito. Ferramentas em ação 200kg, ferramentas em ação AC, antes de Cristo. Te liga, Messias. Valeu, Maria Rafael. Obrigado. Pessoal, obrigado para a galera que está se inscrevendo aí. Vamos ver como é que vai fechar a atualização aí. Será que vamos fechar os 400 na live mesmo ou não? E aí? Será? Que vamos conseguir fechar na live? Ó, o HKDS se inscreveu também. Ó, o canal Sala das Dicas, canal das dicas, Casa das Dicas se inscreveu também. Maria Rafael, vamos tentar fazer alguma coisa nova sim. Obrigado aí pela dica. Eu sei. É, na realidade aqui o uso do pessoal aqui é da Vurt, tá? Mesmo ela sendo importada eu paguei só 70 reais na minha. Ó, o taxista se inscreveu. Obrigado aí, mineirinho. Tamo junto. Ô, Cris? Cris? Vai vir alguém? Ah, tá. Rui, Rui que é luz. Rui, primeiro link na descrição, Rui, clica ali que ele vai abrir. Clica no primeiro link e ele vai abrir direto ali, tá? Aí tu pode se inscrever. A não ser que tu esteja abrindo em alguma plataforma diferente, alguma coisa do tipo, mas normalmente é pra abrir, tá? Ó, o Messias falou que o mineirinho tirou o dedo. O Pedro Júnior se inscreveu. Muito obrigado. Então, e aí, quem é que consegue atualizar? Quantos seguidores tá no canal novo lá? Já batemos 400 ou não? Valeu, Luiz Otávio. Obrigado. O taxista perguntou cadê o churras? Mineirinho, talvez saia algum amanhã, tá? É, nós tava fazendo um calorão terrível aqui e do nada ficou frio de novo, Então, hoje tava bem frio, mas acho que amanhã saiam churras, tá? Churrinhas varonil. Essa deco nova, essa deco aqui é a nova, porém, essa é a mais top, tá? É a de 62 newtons. Inclusive, olha aqui, bateriazinha da Maquita na bicha. Valeu, José Antônio. Muitíssimo obrigado. Não, Messias, não é pé frio. Tá frio. Valeu, valeu. Eu comprei a parafusadeira da Uesco 12, valeu por indicação. Pessoal, querem, vocês querem comprar parafusadeiras 12 volts boas e baratas? Claro, não vão ser as melhores do mundo, mas boas e baratas? É, que eu indico é a Uesco 12 volts brushless, Maquita HP 333 e a Black & Decker BCD 704. É, Overclock, se não me engano, tem um modelo de 42 newtons igual a ela, porém, parecido não é igual, tá? Ela tem menos newtons, o mandril não é metálico, ou a não ser que seja erro de descrição, então. Tem uma enra parafusadeira, martelete e bateria, quantas baterias da DeWalt vale? Marco Antônio, se tu quer fazer brick, alguma coisa, me chama no primeiro, no segundo link que a gente vê alguma coisa, tá? Valeu, Rui. Já, já vai ter primo, primo Pedro, já, já vai ter. A Zé do Pé do Frango. Pessoal, quem vai atualizar aí, quantas pessoas já tem no canal novo lá, pessoal? Bora lá. Tentei abrir ontem, o novo canal está indo para o grupo. Marcelo? Pessoal, será que o Marcelo comentou ali, tem razão, o primeiro link na descrição está indo para o grupo ou ele está clicando de repente no segundo link que vai para o grupo? Se não me engano, o primeiro link é para ir para o grupo, para o canal novo, pessoal. Parafusadeira da Makita é mais forte com a Titânio? Claro, é mais forte, bem melhor. Essa Titânio que eu tenho aqui, pessoal, essa aqui é a Titânio mais top deles, inclusive é aquela que pode ser usada com bateria da Makita. Pessoal, isso aqui trocado por Mer é caro, trocado por Cheat é caro. É muito ruim, essa aqui não dá para dizer que eu não recomendo, tem que dizer que é ruim, essa aqui é ruim com força. Isso aqui é para um Robista e olhe lá. O William falou que é o terceiro link que abre o grupo, o primeiro está abrindo o canal. Bosch tem uma isso, pessoal, ali, Makita HP 332 que é essa aqui, é muito boa, a nova Milwaukee é muito boa, as Milwaukee BL todas são boas, a Bosch 12V30, a Dewalt nova, 12V, são todas boas. Ó, o Joel comentou, o primeiro link está indo direto para o canal, valeu Joel, tem que atualizar, manda atualizar o YouTube, isso aí. Pessoal, o Luciano Santos acabou de comentar ali, falta 6, pessoal, olha, olha a mixaria, 6 seguidores para a gente fechar os 400 de hoje. E aí, quem vai ser o número 400 aí? Bora lá, pessoal, bora lá. Lembra aí que o Marcelo Andrade falou que eu tinha meia dúzia de seguidores, então agora falta meia dúzia para os 400, que nem eu comentei para vocês aí. Dois, três dias já dá 400 seguidores, né? Então já já a gente bate os milão ali para começar o... Vê se a gente pega engajamento nesse canal aí para ele começar a notificar os vídeos que o YouTube não está notificando, né? Muito obrigado, William, tamo junto. Suas dicas são boas, valeu. Máquinas de níquel, cadmo, tem que jogar fora. Rui, não precisa jogar fora. Tu pode transformar elas em lítio, eu faço esse tipo de serviço se tu precisar, fica top. Vale a pena, dependendo da máquina, uma máquina boa, vale a pena. Ó, pessoal, o Diego atualizou, faltam três seguidores, três, só três. E aí a gente fecha os 400 e eu paro de incomodar vocês. Ah, se você acha sobre o coldre da Dewalt em dúvida entre o coldre ou o clipe. Olha, os coldres da Dewalt são bons e baratos, inclusive alguns são até baratos tipo igual os da Toffee Building e aí sobre o coldre e o clipe é uma coisa muito a teu critério, né? O que é que tu acha melhor? Tem que tentar te imaginar em situações de trabalho pra ver qual que é o melhor, né? Qual que se adequa melhor a ti no dia que faltava um por 250. Muitíssimo obrigado, William. Ó, o William falou que no dia ele deu a facada final lá pra gente fechar os 250. Tamo junto. Luiz Fernando, cheguei. Tamo junto, Luiz Fernando. E aí, pessoal, o que acharam das baterias Made in Assis, ó? Essa aqui é de 5. Lembrando, compromisso com vocês, pessoal. Todas as baterias que eu vendo, frete grátis, pode parcelar, preço mais barato que a loja, aí aqui a gente tá com uma de 6. 6A que a Dewalt não vende no Brasil. E eu vendo a de 5 também bem mais barato. Vocês precisarem aí. Tem uma Skill 12V, não encontra bateria pra ela. HKDS? Essa aí tu não vai encontrar, tá? O máximo que tu vai poder fazer com ela é transformar ela em lítio, tá? Faz um leilão, mestre. Já pensou? Marcial Telles, na realidade eu já tive vontade, só que eu nunca achei um formato bacana. Como é que a gente vai iniciar esse leilão, né? Qual vai ser o intuito desse leilão? Porque se o intuito é do leilão é geralmente vender algo rápido, né? Mas a gente teria que ter uma ideia de formato. Sua bateria cabe na minha parafusadeira da Mundial 12V? Maria Rangel? Devo ter alguma coisa? Me chama no primeiro link no segundo link da descrição pra mim ver qual é a bateria. Eu vou fechar a bosta de problema. Não entendi, William. Tu vai fazer uma? Eu tenho alguma coisa aqui caso precise. Valeu, valeu, valeu. Cris? Eu só vou ali perguntar pra Cris, né? Não é a Cris do... Não é a Cris que aparece nos Estados Unidos comigo lá, o Cris, né? O amigo do Vitor Messias. Não é ele, né? É outra Cris. Eu vou ali perguntar pra ela porque o leilão online falou Messias. Leilão tem que marcar com antecedência. É, na realidade, pessoal, eu não entendo nada de leilão. Se vocês apresentarem ideias, formatos, a gente pode fazer alguma coisa, tá? Eu de cabeça não consigo nem imaginar, mas dá pra fazer também. Por que não? Pessoal, Luciano Santos atualizou dois seguidores. Só dois. Um, dois. Quem vai finalizar os 400ão pra nós aí? Bora lá. Fechar os 400 seguidores na live de hoje. Pessoal, a Cris falou que já ia finalizar o sorteio de agora e bem no fim não voltou nunca mais, tá? Vou ali perguntar cadê ela se dá pra finalizar o sorteio ou não. Tá? Só um segundinho. Primeiro link tem o logo do YouTube e leva para o canal novo. Valeu, Marcelo Amorinha. É isso aí. Ah, tá. Obrigado, William. Bora me chamar ali. Você escolhe a ferramenta e avisa o leilão. Você tem bateria da TAF mais forte? Luiz Fernando, eu não tenho mais... Pessoal, fazer bateria mais forte, no caso, com mais autonomia é a coisa mais simples que tem. Então, se tu tem a bateria da TAF aí de 1,5A, 1,5A, manda pra cá que eu deixo ela com 3,4A. Fica top. Pessoal, bora lá. Brigadaço. O Valison acabou de confirmar que a gente fechou os 400. O Luciano falou 491. Não entendi, Luciano. Tá com... 401. 401, o Diego falou. Obrigado. Pessoal, um abraço aí pro nosso Mister das Baterias. Esse aí realmente é o mestre das baterias de verdade, né? A gente brinca que o Luiz é o mestre das baterias, mas o Samuel aí, o Samuca, esse realmente é o homem das baterias, tá? Inclusive, muita coisa eu aprendi com ele. Um abraço aí pro nosso amigo Samuca. Tamo junto. Isso aí, Luciano. 401. Obrigado. Pessoal, vou ali perguntar, tá? Já venho. Pra nós finalizar. Só um segundinho. Tá? 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 Voltei, voltei, voltei Pessoal, mais cinco minutinhos Ela já está trazendo a urna ali Para a gente finalizar o nosso sorteio Brinde para a gurizada Boa noite para o José Para o José M. Reis O YouTube O YouTube comeu uma inscrição Voltou para os 400 Pessoal, na realidade o YouTube é brincadeira Esses dias estava com 240 e amanheceu O dia 230 Eles comeram 10 seguidores Diz a galera que como a gente já tem Canais grandes A gente não consegue ver esses seguidores Que o YouTube tira, porque aí o canal cresce muito Então tu não consegue ver Que sumiu 10, 15 seguidores todo dia Mas quando o canal é pequeno A gente consegue ver nitidamente Que eles ficam comendo a inscrição Que nem esse mestrinho ali comeu um seguidor Será que comeram o Vitor Messias? Comeram a inscrição do Vitor Messias Não me interpretem mal Por favor, tá? Assis vou ter que parcelar a bateria da Stanley Gustavo, só me chamar ali Gustavo no privado Vamos negociar Valeu Vamos, vamos Valeu, valeu Pessoal, 5 minutinhos A gente já vai finalizar Um abraço aí pro Samuca Qual solda ponto recomenda? Tec System A solda ponto não tem marca, tá? Geralmente É... É a solda ponto Ou mineirinho É... Depende muito da fita níquel Que tu for usar, tá? Se tu quiser usar uma fita níquel assim que... Dá pra trabalhar com bateria Dá pra trabalhar com bateria de ferramenta Seria uma fita níquel ali de... Até uns 2, 2,5mm Aquelas de 8V Até não conta, tá? Aí acima disso eu já te recomendo tu pegar Ou uma estacionária Que é aquelas que parecem uma fonte de bancada Já são até semi-pneumática Ou tu pegar aquelas 12V Que é umas quadradinhas Que parece que ela tem um... Uns componentes Que parece uma célula gorda dentro, né? Tem várias células gordas dentro Aquelas lá são top também Valeu GT Você monta baterias FlexVolt Luciano Santos Bateria FlexVolt Pra montar do zero Até dá pra fazer Elas não são muito baratas Porque só a carcaça dela Já custa quase 300 reais Então se não for pra fazer Uma de 9A em diante Eu nem sei se vale muito a pena Mas eu consigo consertar Eu já consertei algumas baterias FlexVolt aqui Porém, por a gente não conseguir a placa dela Eu não consigo transformar ela em 60V Ela fica funcionando perfeitamente Normal no 6A Ou 9A Depende do modelo Porém, ela não funciona A parte dos 60V Porque aí teria que trocar a placa E essa placa a gente não consegue Lembrando que ferramentas FlexVolt Só vale a pena pra quem tem ferramenta 60V Se tu não tem, tu tá comprando algo Que tu não tá usando, tá? Queria uma... Queria menor Pra reduzir o peso Não entendi o Luciano Santos Perguntando ali Leandro Souza O que o Leandro Souza tá rindo aí? Chegou a ver o preço Daquelas máquinas de solda A laser Lá no Tio Sam Um abraço pro Valdeciro Que chegou aí Valdeciro não cheguei a ver, tá? Máquina de solda A laser não cheguei a ver Ô Leandro Te liga, mestrinho Como é que tá o carnaval Fora de época em Pelotas? Valison Dá tempo, Valison Segundo link na descrição, homem Já fiz muito Criar e-mail e na hora Escrever e depois soma a inscrição Bah, que nojo, né? Ô mestrinho William Valeu Ó, o GT falou que fechou Os 400 seguidores lá Obrigado Gostei da... 20V que mostrou Ela é do tamanho da... Pessoal, sim Baterias de 10 células Só um segundinho Agora sim a gente vai finalizar mesmo Costa a porta pra mim, faz favor Vamos ler os nomes que finalizou Pedro 24 Jovanês 85 César 18 Newton 48 Alex 14 Alex 14 Matheus com PH 41 William 32 Kélice 24 Kélice 24 E José 86 Então esses aqui foram os últimos que entraram ali, né? Por último No ao vivo É... Pessoal, só pra lembrar Eu tenho bateria de 3A fina também, tá? De qualquer marca que vocês precisarem Que é essas com 5 células, tá? 5 células de 3A Diferente daquela maior Que é 3A Porque é a maior Tipo essa Ela tem 10 células de 1,5 E essa tem 5 De 3 Seria isso Então essa aqui eu consigo até 3 Até um 3,5 dá pra ir Da Makita Dewalt E sim Essa de 6 Pessoal Todas as marcas, pessoal, é assim, tá? Dá de 3A até a 6 O tamanho é o mesmo, tá? Só muda a... O que tem dentro das células Só muda isso Então 3, 4, 5, 6 É do mesmo tamanho Independente da marca Que nem se vocês pegarem essa aqui, ó Que é a 12V É a mesma coisa 2, 3, 4, 5 É do mesmo tamanho Isso não importa a marca O TEC System Tá comentando algo ali Em Pelotas Não sei Em São Lourenço Está lotado Recebi imagens agora Show de bola, hein? Será que foi o drone? Será que quem te mandou Essas imagens aí De São Lourenço Foi o drone do Joabes? Cadê Joabes? Será que a bateria Tipo espaguete Que as células são finas Irão demorar muito Pro mercado Igual Baterias Espaguetes Igual De lítio Convencional Porque isso aqui É lítio também A única coisa que tem Que por elas serem Bem melhores Elas são muito caras Então a DeWalt Lançou alguma coisa Flex também Só que ainda É muito caro, né? Tipo assim, ó Ninguém vai comprar Uma bateria dessa Custando quase o preço De uma dessa Né? Ninguém vai comprar Então ainda é Tico bonitinho, tá? Mas já tá baixando o preço É, como se fosse Bateria de celular É mais ou menos isso Uma bateria de 3A Aguentaria 996 Luciano Santos? Vamos lá Qualquer bateria Que tu botar Na tua 999 996 Vai aguentar A única coisa que tem Que a bateria Quanto mais Amperagem Ela tiver Mais capacidade Ela tem No caso Mais tempo de trabalho Tu tem Então não Aguentar trabalhar Ela aguenta Agora tem que saber Se ela é Se ela tem a autonomia Que tu precisa Acho que é essa Pergunta correta Então é aquilo Bateria é uma coisa Que tem final, né? Então tipo Se tu usar Furando concreto Vai durar pouca coisa Se tu trabalhar Como parafusadeira Dura muito Então é relativo Mas eu acho que 3A pra 999 Tá de bom tamanho Tá? 3A tá ok Seria já De 3A em diante Fica bom pra ela Eu acho que De 2A é muito pouco Baterias Moura Deveria desenvolver Uma bateria De qualidade Verdade Que essa Polesteia Que estão dando Defeito Eles estão A 279 No mercado livre Mas Bike Se eu te falar Que é verdade Eu tô mentindo Tá? Não faço a mínima Ideia Lembrando Que toda bateria Pode dar defeito Tá pessoal Mal uso Deixar no sol Lugar muito frio E por aí vai Valeu Luciano Aqui eles falam Tipo espaguete Aqui aonde Ô Mike Mas é essa Mesmo tipo De celular Letra J Fez as baterias Do seu patinete Com ela E ficou massa Pessoal Lembrando Tudo que o pessoal Faz em canal Do Youtube É pra pegar views Não quer dizer Que acabou O vídeo Que aquilo ali Presta Na edição No roteiro A pessoa faz O que quer Agora fazer Essas coisas Realmente Durarem um bom Tempo É outros 500 Então é Que nem quando a gente Olha vídeo De imigrante Lá nos Estados Unidos Ah venha morar Nos Estados Unidos É mil maravilhas Ali no Youtube Tudo é bonito O cara tá bem O cara comprou carro O cara tá grandão Mas Será que fora do vídeo Ali é É tão fácil Morar lá Então é No Youtube É diferente Eu nunca ouvi falar Em baterias espaguete Até porque a bateria Não é nem parecida Com espaguete O nome correto Mesmo é Bateria flat Bateria flat Também é chamado De bateria Tablet E tipo chiclete Mas o nome correto É flat Eu acho que ele confundiu Flat com espaguete Seria isso Para Porque na realidade Não é igual Um espaguete Tá bem diferente Mas enfim Eu entendi O que tu falou Obrigado Para esmerilhadeira Seria bom A bateria de 4.8 Ah de 4.8 O William De 4A em diante É bom O William De 4A em diante É bom Eu ainda prefiro Ter duas baterias De 4 do que uma de 8 Igual eu Me lasquei Com a DCS Né gordinho O que houve Com a tua Mineirinho No caso Bosch 18 Como faço Para participar Maria Rangel Para te participar Segundo link Aqui embaixo Da minha imagem Tem um monte De link O segundo link É para te falar Comigo Perguntar como funciona A rifa Pedir dica de ferramenta Comprar bateria E por aí vai Então corre ali Feito Qual o melhor custo-benefício Chave de impacto Com encaixe de meia Depende muito Ou ADM Terraplanagem Depende muito Na realidade Seria mais ou menos Qual o valor máximo Que tem para investir Tem muitas categorias Poderia ser a Deco Poderia ser a Forte G Poderia ser a Vonder Poderia ser a Milwaukee Tem que ver O que tem para investir Tech System Eu não sei na Makita Mas na Milwaukee Os caras estão vendendo O disco da cortadora De metais A quase mil reais É uma loucura Pessoal Vou calibrar o tripé Lembrando Lembrando Que quem ganhar O sorteio de hoje Vai poder escolher Um dos três estiletes Então tá Eu vou ali Para a bancada E vou calibrar O tripé Aqui para a gente Ver quem vai ser O ganhador de hoje Lembrando Não vai ser adiado Próximo sábado Alguém leva para casa Info 9-1 E fala local Tipo chamaram A Serra Mármore De Makita Uma das pessoas Falam do tipo de bateria Valeu Mike É mais ou menos isso Mas espaguete Eu achei estranho Tá Tem que ver Tem que ver Se ele não deu Um nome lá na hora Tá Porque o pessoal Gosta de dar nome As coisas na hora A ECM Ultra Também tem Valeu A CIS usei a bateria De dois Na esmerilhadeira Ela esquentou Para o É GT Cuida Que usar Bateria Muito pequena Esmerilhadeira Tu pode Zerar a carga dela E ela não voltar Mais a vida Não volta mais Ainda mais Na esmerilhadeira O ideal É a bateria De 3 em diante No mínimo Vamos calibrar O tripé Para ver Quem vai ser O sortudo Deixa eu pegar Minha venda Aqui Vamos para a bancada Deixa eu tirar Essas coisas Daqui Porque a minha Bancada Está lotada Aí pessoal Bonitinho Esse robozinho Da TAF Gostei Desse aqui Vamos tirar Vamos tirar Essas coisas Daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu tirar Meu tripé Daqui Essa aqui Está na rifa Também Então vamos lá Pessoal Vamos para o sorteio Sorteio De brinde Dos estiletes De grife Que eu acabei De mostrar Quem sair agora Leva um estilete Lembrando Pessoal Vocês vão Continuar na urna Para o próximo Sábado Sábado A gente liquida Com um avião De sábado Não passa Vamos lá Cruze os dedos É isso aí Certificar que é um papel só É um só É um só mesmo Vamos lá Vamos lá Quem foi o sortudo De hoje Que levou O estilete Para casa Será que ele está Por aí Valdecir Pessoal O Valdecir Levou o nosso Prêmio Brinde Para casa Parabéns Para o Valdecir Agora é só Valdecir Entrar em contato E escolher O estilete Da Makita Da Dewalt O estilete Da Makita Da Gross Ou da Milwaukee Parabéns Para o Valdecir Vamos Finalizar A nossa live E não tem Muito mais O que a gente Fazer Né pessoal Quase duas horas De live Lembrando Novamente Vocês seguem Na urna Para o próximo Sábado Próximo Sábado Não tenha Rego Não tenha Rego Não vai ser Adiada E alguém Vai levar Aí pessoal É difícil A gente Ter o ganhador Na live O Valdecir Está aí Pessoal Vocês vê Que a galera Fica na moita Tem quase 100 pessoas Na live E meia dúzia Ficou conversando A galera Fica só na moita Só na expectativa Mas obrigado Antes de assistir A live Ficar na moita Do que Do que Não participar Então obrigado Valeu aí Para o Luciano O Nelson Está dando Parabéns Para o Vitor Não sei Por que Um abraço Boa semana Para o Derli Para o Luciano O Vitor Messias Deu obrigado Para o Nelson Eu acho Que o Nelson Estava pensando No Vitor Por isso Que ele deu Parabéns Quem estiver Se despedindo Da live Deixe um like Deixe um comentário Deixe um boa noite Deixe um tchau Para a gente Dar engajamento Feito Pessoal Lembrando A Rifle91 Teve 4 sorteios Teve uma Parafusadeira Da TAF Teve um kit De bit De bit Igual Esse top Agora Saiu O estilete Que o Valdecir Ganhou Já teve 3 ganhadores Diferente Próximo sábado A gente vai Para o próximo Sorteio Não vai ser Adiado Alguém Leva essa Monstrinha Para casa Lembrando Que tudo Que eu falei Na live Segue valendo Só me chamar Nos links Ali Que eu estou Atento A vocês Bora lá GT Bora lá Só mandar Para mim Que eu faço Concerto de bateria Então é isso aí O Assis e a cultura Rogério O que houve Rogério Por que eu sou Cultura Lembrando Vai ter vídeo novo Amanhã No canal novo No primeiro link Na descrição Vai ter um vídeo Se não me engano Vai ter vídeo No canal novo E no canal antigo Fique esperto aí Que vai ter vídeo novo Fagonizada Maria Rafael Respondi várias vezes Aqui embaixo Da minha imagem Aqui embaixo Da imagem Segundo link Na descrição Clica ali Que tu dá Dentro do meu WhatsApp Tu não falou Se a produção Ganhou o iPhone Novo Ganhou sim Pessoal Mas não foi o novo Para quem não sabe Eu já comprei iPhone Para tentar usar Para uso particular Eu já comprei Duas vezes E não consegui Inclusive Eu comprei O último iPhone Na época Uns seis meses Atrás Que foi o iPhone 13 Pro Max Comprei Por causa daquele Modo cinema Que é um modo Bonitinho Para filmar E tal Porém Eu não consigo Me adaptar Realmente Eu nasci Para usar Samsung O meu celular É um S22 S22 Plus Plus Né Isso S22 Plus Aquele que tem o Mais E Ah e outra coisa O iPhone Tudo que tu vai usar Nele de edição De editar foto Vídeo Até o O A Inteligência Artificial Tudo só funciona Em dispositivos Apple Eu usei aqueles Programinhas Que burlam Burlam A Apple E aí tu consegue Jogar no Windows Porém Todo pós Processamento Sai As fotos Os vídeos Caem cru Ali Sem qualquer Tipo de De Pós produção Ou seja Não adiantou De nada Aí ela ganhou Ela ficou Com o telefone Que eu usei Um ou dois Dias Para gravar E passei Para ela E voltei Para o meu Samsung Valeu Rafael Maria Rafael Se caso Tu te perdeu No grupo Dá uma Chamada No grupo Que agora Quando eu desligar A live Que eu estou Ao vivo Agora Eu te acho Ali no grupo E daí te respondo No privado Chama lá No grupo Manda um monte De mensagem Que eu já Te dou um toque Boa noite Para o Elvis Do Acre Tamo junto Boa noite Para o Gilson Faz que nem O sala de ferramentas Compra um militar Que isso? O Marcelo Comprou um militar Não estou sabendo disso Não sabia que o Marcelo Gostava de homem De farda A galera Pessoal A galera Está desejando Boa noite Para todo mundo O Alexandre Toledo E por aí vai Boa noite Para o Gilson Então tá pessoal Agora vou divulgar O nome do ganhador Em todas as redes sociais Do canal Aqui padrãozinho De sempre E aguardo vocês Na Vamos estender Essa conversa Nos grupos Feito? Galera Para participar O Diego Está explicando Como funciona Alexandre Toledo É Alexandre Toledo Não é Alexandre Segundo link Na descrição Homem Segundo link Aqui embaixo Segundo link Clica ali Que tu me acha Feito pessoal Novamente Obrigado pela audiência Obrigado pela paciência Um abraço Para todo mundo Obrigado Pela galera Que agitou aí A gente Naquela conversa Sempre Quando eu estava Nos Estados Unidos A primeira sexta-feira Que eu passei lá Eu fiz uma live Dentro do quarto Estava ruim de filmar Era quarto Né Não é muito confortável Mas eu consegui Fazer uma live Eu ia fazer no sábado Bem no fim No sábado Eu fui num parque Eu acho que era Disney Spring E aí acabei chegando Meia noite em casa E esqueci da live Que eu ia fazer lá Tá E aí no outro Final de semana Eu já estava por casa Feito Um abraço Lembrando Vou abrir um site De importação Para vocês Um canal Para a gente trazer Coisa dos Estados Unidos Para cá Principalmente Vamos trazer de tudo Mas principalmente Bateria Acessório Insumo Mas o projeto É para o final do ano E outra coisa Estarei indo Para os Estados Unidos Novamente Nessa versão De um pouco passeio Um pouco trabalho Lá gravando Mas vou passar Um período Mais longo lá Porque eu quero Abrir um CNPJ americano Quero ver se eu abro Um site também Por lá Tudo lá dentro Para não ter problema Para não ter problema Aqui no Brasil Não abre Aquelas coisas do tipo Então vou fazer Tudo por lá Mas vai ser Provavelmente Eu vou passar De novembro A dezembro De outubro A novembro Vou passar um período Bem longo lá Para fazer todos Esses trâmites Um abraço Para o Nelson Tamo junto Teixeirinha Um abraço Um abraço Para o Fulvio César de Pilar do Sul Tamo junto Fui pessoal Até a próxima Bom sábado Bom domingo Bom descanso Bora fazer folia E no carnaval Folia no bom sentido Fui Bom descanso